Crônica de um terapeuta é a visão do terapeuta a partir dos atendimentos, dos casos, para que você tenha a condição de entender, de desmistificar também esse papel que é o papel de terapeuta e tornar-se então o seu verdadeiro terapeuta. A maior função que um terapeuta pode ter é de ajudar o indivíduo a que ele encontre o caminho de dentro, o caminho para a sua própria liberdade, libertando a sua mente, os seus sentimentos de falsas realidades que ele, porventura, estruturou em sua vida. Então esses casos que eu conto aqui são um vislumbre do que está escrito no livro para que você tenha essa possibilidade de se afeiçoar e de desmistificar esse papel de terapeuta. Bom, indo direto ao ponto, esse caso é o caso de uma mulher fantástica que se tornou minha amiga. Ela começou a fazer terapia comigo com seus já 60 e tantos anos, 67, com uma história mais ou menos comum, infelizmente, no mundo contemporâneo, daquela mulher e mãe que teve que submeter a toda sorte de humilhação, de agressão por parte do companheiro, do esposo. Teve filhos, então ela chega dessa forma extremamente emocionalmente deprimida, triste, desanimada, descrente de uma vida positiva, de uma vida colorida. E aqui vai o primeiro recado, por maior que seja o problema, por maior que seja a situação e a duração deste problema, deste conflito íntimo e até relacional, existe sempre uma saída. E a saída está dentro de você. E eu, ali naquele momento, naqueles momentos iniciais do processo de terapia, acolhi e disse para ela, olha, você pode mudar essa situação. E ela me pergunta, mas como? O meu companheiro, ele me agride, ele me humilha, ele me bate, inclusive, várias vezes durante esses anos todos, mais de 40 anos de relacionamento, doutor. Como que é possível eu entender ou aventar a possibilidade de uma vida colorida, de uma vida boa? E eu disse, olha, você pensa assim, que não é possível, simplesmente porque você vive dessa forma há muito tempo. Então, como se nunca alguém lhe oferecesse um outro ponto de vista, uma outra tecnologia. tecnologia. Você vive com essa tecnologia, com esse jeito de pensar e pensa dessa forma, pensa que não há saída para este conflito, absolutamente nenhuma saída e que você precisa se submeter a toda sorte de agressividade, humilhação e etc. Para que não haja problema com seus filhos, com você, mas seus filhos já cresceram, você já está aí com essa idade, não é? E ela, bom, então você precisa me convencer, porque eu não acredito muito nisso. Então, vamos fazer assim, existe um segredo, que na verdade não é um segredo, é apenas um princípio, que diz o seguinte, veja se ele faz sentido, e esse é o segundo ensinamento, aqui para você que me assiste. Compartilhando, então, esse trabalho todo de terapeuta, isso é que é o legal, né? É você viver, você compartilhar o seu trabalho com alguém, porque você só trabalha como terapeuta, porque tem um paciente, senão existiria o terapeuta, e agora com você. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, eu sou muito grato por isso, por isso tudo. Então, continuando, eu disse a ela, existe um princípio que diz assim, olha, se você quer ter amor no relacionamento, e eu coloquei isso para ela como uma possibilidade, eu falei, você quer aprender a ter amor no relacionamento? Mesmo com a vida lascada, mesmo com toda essa situação que você viveu, que você me descreveu, e ele desse jeito, e ele não muda, e provavelmente não vai mudar, quer aprender a ter amor no relacionamento? Ela disse, quero, mas eu não vejo como, então eu lhe disse assim, olha, o grande nó dessa questão está no fato de que quando você começa a se relacionar com alguém, seja um namoro, seja um noivado, um casamento, enfim, você começa logo de cara a imaginar e a ter certeza quase que absoluta que você tem direito. Então você começou a namorar o sujeito, e você já, como assim você não me ligou? Como assim você não me deu satisfação? Tinha que ter me dado satisfação, porque eu estou com você, você está comigo, e isso é uma mão dupla, é uma via de mão dupla. O homem também, ele pensa assim. Então os direitos começam a imbicar, como se fossem dois pássaros que não conseguem, que não se bicam, vamos dizer assim, porque se o seu direito vai além do meu direito, então qual é o direito que se concederia, ou o direito correto? Bom, como uma lei humana qualquer, como o legislativo, se você cria duas leis que falam coisas diferentes para a mesma situação, você vai abrir caminho para grandes questões. Ou os dois estão certos, ou um está certo, e aí a coisa não para, a briga começa e não para. Então eu disse para ela assim, olha, o grande direito que nós temos quando começamos a nos relacionar com alguém, na verdade não é um direito, é um dever. Ela disse, como assim? Bom, é o dever que você tem para consigo mesma, para consigo mesma, de usufruir daquele relacionamento da melhor maneira possível. O que isso significa? Usufruir do relacionamento da melhor maneira possível. Que você precisa estar leve naquele relacionamento, leve com você mesma. independentemente de como o outro funciona. Agora, claro, se o outro é extremamente agressivo, como você fala que o seu companheiro é, isso fica um pouco mais difícil, mas não é impossível que você se torne uma pessoa leve, que você usufrua desse relacionamento da melhor maneira possível. Não é algo que não se possa realizar. Vamos aprender, então, a que você se torne uma pessoa leve com você mesma, que você pare de se culpar, que você pare de se julgar, de se criticar, porque ela se julgava e se criticava, na medida em que ela havia tido uma criação onde o casamento não dava certo, porque a mulher tinha sido incompetente. Esse era o recado que era passado para as mulheres da época dela. E até hoje em dia isso é vigente. Então as mulheres, às vezes, precisam tomar muito cuidado, prestar muita atenção nesses registros que, na verdade, acabam se tornando falsas realidades que comandam o subconsciente de todas. E também de muitos homens. Mas, com certeza, mais das mulheres. Então começamos a trabalhar nesse sentido e ela ficou bem, ela fluiu muito bem. Entrei com um medicamentozinho, porque ela tinha muita dificuldade de ter ânimo para tocar a vida dela. E começamos a trabalhar um projeto de vida. Algo que ela pudesse se sentir bem produzindo. E ela conseguiu entender que ela poderia estar leve, produzindo coisas boas, começou a aprender a abordar algo que ela já tinha iniciado na juventude. e começou a sentir mais prazer na vida. E uma leveza por estar produzindo coisas boas para si mesma. Independentemente do marido, o companheiro mudar ou não. Bom, aí ela acabou aquele período de terapia, que é assim que deve acontecer, e ela teve alta. Depois, voltou mais um tempo para retirar a medicação. Retirei a medicação e ficou bem. Lá pelas tantas, 13 anos depois, a filha dela me liga. Mais ou menos. Ela já estava com 80 e alguma coisa. 82. E falou assim, nossa, eu demorei para encontrar o senhor, o senhor mudou de consultório. Eu falei, é, mudei. Então, o senhor lembra da minha mãe? O nome tal? Eu falei, lembro, claro que eu lembro da sua mãe. Como é que eu poderia me esquecer da sua mãe? E realmente eu tenho uma memória muito boa. O que que houve? Não, meu pai morreu, ela não está bem. Aí eu pensei, poxa, ele morreu e ela não está bem, ela deve estar realmente com algum problema. Pede para ela vir, marcou, veio na consulta, a filha veio, coisa que nunca tinha feito anteriormente, a mãe vinha sozinha, entrou, perguntou, a minha filha pode participar? Eu falei, claro. E eu vi no semblante dela, realmente muito sofrimento. E perguntei para ela, mas o que houve com você? O que que você, o que que está acontecendo? Ela falou, não, o meu óleo morreu, e eu estou assim, eu fiquei assim, desse jeito. Maga, estava emagrecida, com uma face de sofrimento. A filha falou, olha, e realmente, doutora, ela está assim desde que o papai morreu, já tem um ano e meio, não quer fazer nada, não come direito, não sai, não passei com as amigas, não quer viajar com a gente. Aí eu virei para ela, eu falei assim, do mesmo jeito que eu vou colocar aqui. Falei para ela, então, eu acho que eu vou te internar, acho que eu vou te internar, você está com um problema sério. Aí ela olhou assim, mas você vai me internar? Por que? Não. Aquele seu companheiro, aquele companheiro que te abusava, que te humilhava, que te batia, que tinha uma postura autoritária, déspota, ele morreu, e você está assim, desse jeito há um ano e meio, era para você estar vivendo a sua vida, era para você estar livre, não é mesmo? O que que aconteceu? Aí a menina falou, a senhora já, não, mamãe, é isso mesmo, eu falo para ela que ela devia estar bem, mas ela não consegue, ela disse assim, não doutor, sabe o que acontece? Vou contar para o senhor. Eu, ele não mudou, então, o que que ele teve? Ele teve um derrame, aí ele ficou acamado, aí tudo era eu, desde tudo, fralda, comida, banho, tudo era eu, mas ele, eu não aguentei, tinha vezes, como ele não mudou, que ele pegava, eu fazia aquela comidinha gostosa, bem feita, ele pegava o prato, ele via o prato assim, não é que ele pegava, que ele não conseguia mais, ele dava um jeito de bater no prato, e caía, derrubava o prato, eu nunca sei, bosta dessa comida, não quero, e aí, doutor, teve tempo que eu nem liguei, se ele comia ou não, né, então, mais um ensinamento para você, que está me escutando, né, a lógica, ela nem sempre, comanda, ou quase nunca comanda, a nossa mente, e a nossa vida, não havia uma lógica ali, ela se sentia culpada, ela desenvolveu um sentimento de culpa, porque em determinados momentos, depois de tanta situação, de tanto estresse, de tanta briga, ele mesmo daquele jeito não mudava, ela, em alguns momentos, ela não ligava se ele ia comer, se ele não ia comer, ficou com um sentimento de mágoa, e quando ele morreu, ela começou a sentir culpada, aí eu disse para ela, olha, eu vou te explicar o que você tem, vou te explicar o que você tem, eu vou dar o remédio para você, e hoje você vai sair daqui curada, porque eu não quero ver mais você, aqui, desse jeito, por este motivo, então hoje a gente vai fazer o serviço completo, você quer? Vou te explicar, a origem, do problema, dessa sua situação, vou dar o remédio, você vai sair daqui curada, e aí, se você quiser vir aqui para bater um papo, para outros motivos, aí tudo bem, mas por esse motivo eu não quero mais você, tá bom, olha lá, não falei para você, filha, que ele ia me entender, que o doutor não ia me entender, eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos ser rápido, que também não é para tanto, mas, eu vou te explicar, então, o que acontece é que você, durante a vida inteira, você foi delegando para ele, tudo de bom que você tinha, o seu melhor, você delegou, para ele, o seu amor, a sua paciência, a sua tolerância, todas as suas virtudes, você delegou para ele, você foi depositando nele, todas as expectativas de felicidade, que você tinha, e que você deveria ter, realizado, e configurado em si mesma, esse é mais um ensinamento, para você que está me assistindo, se você faz isso, se você projeta, a expectativa de felicidade no outro, e vai deixando de se cuidar, de certa forma, ou de múltiplas formas, não faça mais isso, é inútil, a felicidade nunca, jamais virá de alguém, a sua felicidade, a sua felicidade virá, do seu empenho em se transformar, do seu empenho em melhorar, do seu empenho em se corrigir, do seu empenho em potencializar, multiplicar o seu talento, em múltiplos talentos, ajudando a si mesmo, ajudando o próximo, ajudando a sua família, a comunidade, a sociedade, apenas assim, a sua felicidade, se estruturará, como uma conquista íntima, e não, através, de alguém, mesmo que esse alguém, seja o seu marido querido, seu filho, sua filha, a sua mãe, quem quer que seja, se você faz isso, abandone essa ideia, abandone, e se você tiver dificuldade, procure alguém, para te ajudar, um amigo, que tenha sabedoria, um terapeuta, enfim, e aí, eu disse para ela, você foi deixando tudo isso com ele, e ele morreu, e ele levou tudo com o caixão, está lá com ele, todos esses sentimentos, todas essas coisas boas, você foi delegando, delegando, 40, 50 anos, no relacionamento, e está tudo com ele, você ficou vazia, você ficou na escuridão, é isso que aconteceu, e agora, você vai ter que resgatar, isso lá, e você vai resgatar agora, ela falou assim, não, mas doutor, como é que eu vou fazer isso, ele está morto, ele está no cemitério, eu falei, não, não precisa, a gente tem uma tecnologia, não precisa, não precisa ir lá, no cemitério, provavelmente, você vai aqui, na mente, e aí, eu disse, você quer? Quero, aí eu falei, bom, então eu vou aplicar uma técnica, chama-se psicodrama interno, aí, eu fiz um relaxamento com ela, e ela, e é muito, tranquilo isso, porque ela confiava em mim, isso é possível, obviamente, quando você, tem uma certa confiança no terapeuta, você já fez, um acompanhamento, mínimo que seja, e estruturou um vínculo de confiança e de segurança, que era este vínculo que permitia, ou permitiu que ela fosse até ali, estar comigo, esse é um outro ensinamento, o terapeuta, ele precisa entender que o processo, ele é muito atemporal, o processo de psicoterapia, ele não é ligado ao tempo cronológico, as coisas podem funcionar de um jeito, e evoluir de um jeito aparentemente lento, mas elas estão indo no tempo correto, não tente acelerar o processo, nem você terapeuta, e nem você paciente, embora o paciente, quem está no papel do paciente, quer em geral acelerar, porque é natural, então o terapeuta tem que ter essa sabedoria, ele não pode entrar numa linha de, vamos então acelerar, e não vai dar certo, simplesmente não vai dar certo, vai dar um problema, vamos criar uma série de, de questões de resistência, e etc, transferência do terapeuta do paciente, do paciente do terapeuta, e isso simplesmente inviabiliza o processo de psicoterapia, bom, diz para ela, então vamos fazer um psicodrama interno, fecha os olhos, já fechou, na hora, agora você vai imaginar, vai respirar fundo, fiz uma mobilização física, tentando fazer com que a mente dela se ligasse, novamente a si mesma, porque a nossa mente está muito voltada para o externo, então é importante haver uma integração da mente com o corpo, e comecei a trabalhar com o processo de imaginação dela, com as ondas alfa, a ciência comprova isso, e disse a ela, bom, agora você está lá, imagina que você está lá, e ela, já estou aqui, já estou aqui, falou o nome do cemitério, e tal, já estou aqui na tumba, então, agora você vai fazer o seguinte, abre a tumba, já está aberta, já estou vendo ele, ela já me passou, passou a minha consigna, que a gente chama, eu preciso dar umas consigna, me ultrapassou, já estou vendo ele, não estou vendo o rosto dele, nem preciso olhar, estou vendo até a roupa, então tá, então agora você vai falar para ele o seguinte, eu vim aqui para pegar tudo que é meu, de volta, ela falou, vim aqui para pegar tudo que é meu, de volta, eu vim aqui para pegar o meu amor, que eu deixei com você, é meu, me dá esse amor, pega e coloca na sua bolsa, e ela pegou, pegou, peguei, agora, eu estou aqui para pegar de volta, a minha paciência e tolerância comigo mesma, que eu dei para você, não é tua, é minha, e ela pegou, agora eu estou aqui, para pegar alegria, alegria de viver, alegria de fazer as coisas, de ir e vir, de construir, é minha, não é sua, pega, peguei, agora, fala para ele, que você quer o perdão, que você vai deixar, ele sem o perdão, ele que vai ter que se perdoar, e que ela vai pegar o perdão, você vai pegar o perdão para si mesma, que você deixou o perdão com ele, ele pega para si mesma, é o seu perdão, é a sua desculpa, pega, pegou, está enchendo a bolsa, agora você fala para ele, que você vai pegar, a condição, máxima, de ser feliz, que a condição de ser feliz, não vai mais ficar com ele, que a condição, que a capacidade de ser feliz, você vai pegar de volta, para si mesma, pegou, peguei, vira as costas, e diga adeus, adeus, volte para cá, ela voltou, inspire, sinta seu corpo, inspire lentamente, sinta seu corpo todo, aí você vai ter que reconectar ela, e, abre os olhos, abriu lentamente, como é que você está sentindo, nossa, estou me sentindo outra, é isso mesmo que eu queria, eu vou me renovar, 82 anos, eu disse para ela, olha, então assim, tudo que eu te falei é verdade, não quero ver mais você aqui, por esse motivo, apesar de eu te amar, realmente, é uma maravilha trabalhar com ela, ter atendido ela aqueles anos todos, foi fantástico, e vê-la ali, disposta, a mudar, a se transformar, esse é o recado para você, meu amigo, minha amiga, não tem idade para mudança, não tem idade para transformação, não tem idade para você se responsabilizar, se autorresponsabilizar, pela sua cura, pela sua própria transformação, ela estava lá, 82 anos, 83, se não me engano, para se resolver, ela não queria mais aquela angústia, ela não queria mais aquilo tudo, e ela conseguiu, eu disse, vou te dar um remédio aqui, para você usar uns dias, para você regular o sono, e tal, usa um mês, vai me ligando, vai me dizendo com a tua filha, como é que você está, depois a gente suspende esse remédio, e foi feito assim, para ser um remédio, para ela regular o sono, e tal, a filha dela me ligava uma vez a semana, a mamãe está bem, está comendo direito, ganhou peso, está pensando já em fazer as coisas, já se livrou das roupas, que estava lá dele, tranquilidade, serenidade, paz, alegria, transformação, crônica de um terapeuta, pense, reflita, e até a nossa próxima conversa, muita paz. Muita paz.